Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou professora de natação na Unidade Baripi e hoje eu vou trazer algumas dicas e curiosidades de um nado que a maioria dos alunos gosta de nadar. Sabe qual é? É o nado mais veloz dos quatro estilos, sabia? Já sabe qual é? Isso, eu vim falar do nado Kral. Eu trouxe uma curiosidade para vocês. Vocês sabiam que no começo ele era feito com o mesmo braço e chegava a cansar em pouco tempo nadando? E foi só em 1906, na Europa, que o Kral foi aperfeiçoado e passou a ser com braçados alternativos, igual a gente faz hoje, durante as nossas aulas. Hoje eu trouxe um vídeo do nado Kral, para vocês matarem um pouco da saudade da piscina e da natação, certo? Você sabia que a abraçada é responsável pela velocidade do nado e que a pernada é responsável somente por 25% da propulsão do nado? Propulsão? O que é isso, prof? Propulsão é o impulso para frente. E para encerrar o vídeo de hoje, eu trouxe um desafio para vocês. Quem está aí na casa com vocês? Está o papai, a mamãe, os irmãos? Então, vamos chamar todo mundo para fazer esse desafio com vocês. Você sabia que o abdômen, ele ajuda na sustentação e na flutuação, e além de auxiliar nos nados da natação? Então, vamos aproveitar esses dias que nós vamos estar em casa e fazer uns abdominais. Eu trouxe dois abdominais para vocês fazerem hoje, certo? E vocês podem continuar fazendo todos os dias na casa de vocês. E se quiser, pode chamar a mamãe, o papai, a irmã, quem estiver aí na casa com vocês, certo? Bom, primeiro, vamos chamar todo mundo para fazer abdominal? Então, eu trouxe dois abdominais para vocês. Bem simples de fazer e bem fácil, certo? O primeiro abdominal se chama prancha isométrica. Você vai ficar pardinho nessa posição que vocês estão fazendo e ficar o máximo de tempo possível, certo? Vamos fazer uma competição? Chama sua mãe, seu pai, quem estiver na casa com vocês. Vamos ver quem aguenta ficar mais tempo nessa posição. O segundo abdominal é esse que vocês estão vendo. Fácil, né? Então, vamos fazer? Então, é isso, galera. Por hoje é só. Se alimentem bem, façam os abdominais, que nos vemos em breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto